Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui é o Rodrigo Marcialo, hoje é chegar aqui no like, vem comigo. Pessoal, no estado do Pernambuco, a Câmara de Limoeiro, por meio da empresa Advise Consultoria e Planejamento, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de seis vagas destinadas a contratação de profissionais em regime estatutário. E assenta o dedo no like e inscreva-se no canal e deixe seus comentários. Então, há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, são duas vagas, guarda patrimonial, contador, controlador interno e procurador legislativo. Vale ressaltar que, dentre as funções ofertadas, a reserva é aos profissionais que se enquadram nos critérios especificados no edital. Então, para concorrer às chances, é necessário que você possua a escolaridade exigida conforme edital. Então, eu recomendo a você, nesse momento, ler o edital. Muita gente peca nessa parte aí de não fazer a leitura do mesmo, tem que ler. A remuneração varia de 1.212 a 4.000. Então, para você participar, acessa lá, o site da banca Advise, né, para maiores informações, beleza? Atenção aí quanto à data das provas, beleza? Bom, materiais de estudos à sua disposição, só você pegar aí e baixar o seu. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui.